Galera, galera do meu canal do YouTube, um bom dia aí, eu gostei daquilo Os porcos do amigo Luiz aí pessoal, ó, os porquinhos aí Os porquinhos do amigo Luiz Dias, aqui tem outro pessoal, ó Ó esse aí, tamanho dele Esse é porco de raça, né Luiz? Mestiço Mestiço, né? Estudar aí, né? Esses aqui Os porquinhos aí pessoal, os porquinhos do amigo Luiz Dias aqui, ó Comunidade de Boa Vista, município de Poeira, Ceará Valeu, se inscreve aí no canal e compartilha os vídeos de Fábio Ferreira, YouTube E aí E aí E aí E aí E aí